Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Felipe Scarabelli e hoje trago a resenha do creme de ureia a 10% da NITS. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão sobre o conteúdo que apresento aqui, é só me chamar no direct do Instagram que vai ser um prazer falar com você. O produto está registrado na Anvisa como grau 2 e o laboratório ativo. A marca NITS pertence à Droga Raia e Drogazil, por isso você só irá encontrar esse produto nessas farmácias ou na loja online delas. O preço é R$19,90, mas você encontra muitas promoções pelo aplicativo. Nesse aqui, eu paguei R$12,00 com 100 gramas. Falando sobre a composição, a grande estrela desse produto é a ureia 10%, que proporciona uma poderosa hidratação, sendo uma excelente substância umectante. Para vocês terem uma ideia do poder da ureia, ela consegue absorver e manter a água na pele por até 6 horas após uma única aplicação, quando na concentração de 10%. Além dessa super hidratação poderosa, a ureia tem ação comprovada na melhora de sinais como eritema. Sabe quando a sua pele fica vermelha por causa do sol, com ardor? Esse produto pode te ajudar. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual eu comprei. Durante a exposição ao sol, eu praticamente virei um camarão e esse produto salvou a minha pele após alguns dias de utilização, ajudando também na regeneração celular. Outro benefício é a ação comprovada contra coceiras. O produto não é um medicamento, por isso, se você tiver um eritema ou coceira, é muito importante que você procure um dermatologista para examinar a causa do seu problema. Outros ingredientes hidratantes são a glicerina, derivados da glicerina, parafina e alguns mais. E como vocês podem perceber, o foco aqui é uma hidratação super poderosa. A sugestão de aplicação é na região dos pés, cotovelos e joelhos, mas pode ser aplicado onde você sentir necessidade. A textura é pastosa, bem cremosa e sem perfume. O cheiro aqui é dos próprios ingredientes. Bem suave. Com certeza você vai querer saber se pode usar o produto no rosto e a resposta é não. A marca não indica o uso do produto no seu rostinho e não pode ser aplicado na região dos olhos. E eu tenho certeza que você pensou em encher de creminho essa região para hidratar. Para o uso durante a gravidez, é necessário consultar um médico. O sensorial na pele é de um produto pesado, demora bastante para secar mesmo aplicando pouca quantidade. Por isso, nada de usar dos pés e continuar andando, pois é tombo na certa. Depois que ele seca, a pele fica macia e sem sensação pegajosa. A minha dica é, usa ele à noite antes de dormir, que quando você acordar é sucesso. Eu concluo esse vídeo dizendo que temos um dos maiores custo-benefício quando falamos de ureia nessa concentração. Por isso, sim, eu indico esse produto sem sombra de dúvida. A hidratação é poderosa, deixa a pele macia e reduz a aspereza. Gente, é isso. Esse vídeo foi super curtinho para mostrar para vocês um produto que eu gostei demais. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer, como sempre, responder a todos vocês. Até o próximo vídeo.